Mais um escândalo envolvendo o governo Bolsonaro, dessa vez 700 milhões de reais em sobrepreço na compra de ônibus escolares. Vamos falar sobre esse caso logo depois, claro, que você passar aquela estatal bilionária pro Centrão no botão de se inscrever no canal, no sininho pra receber as notificações, no joinha pra dar uma força, no Discord pra quem quiser mandar sugestão de projeto de lei, no nosso Telegram também se você quiser receber notícias em primeira mão e no nosso WhatsApp se você quiser receber um salve, um abraço, mandar um vídeo, zoar aquele seu amigo bolsonarista, comunista, petista e também Academia MBL se você quiser fazer parte aí da nova geração de influenciadores, de políticos, de comunicadores, de acadêmicos, enfim, liberais, conservadores que vão ajudar a gente a superar esses tempos difíceis pelos quais a gente vai passar nos próximos anos. Muito bem! Foi identificado, né, tanto por pareceres do próprio Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação, o FNDE, pra quem não conhece, né, ele, o FNDE, é um dos órgãos, assim, mais citados e mais falados aqui em Brasília, no Congresso Nacional, porque é um órgão estratégico, ele controla muito dinheiro e controla muito dinheiro da educação. Pra pegar o número exato aqui pra vocês, são 45 bilhões e 600 milhões de reais que o Fundo Nacional de Desenvolvimento e Educação controla, ou seja, é o principal órgão de desenvolvimento, de investimento do Ministério da Educação. E ele foi entregue nas mãos de quem? Do querido presidente do partido de Jair Bolsonaro, do PL, Valdemar da Costa Neto, ex-mensaleiro, hoje bolsonarista, né, ex-membro da base do governo petista, foi condenado por um escândalo de corrupção, de compras de votos nos governos petistas, e agora é o padrinho político de Jair Bolsonaro e tá comandando o FNDE, que tem 45 bilhões e 600 milhões de reais. Gente, primeiro, quando você pensa em 45 bilhões e 600 milhões de reais, assim, é o dinheiro que você sequer consegue imaginar, você não consegue, eu não sei em quantos containers eu precisaria colocar notas de 100 pra ter essa quantidade de dinheiro. É, assim, é muito mais do que o orçamento da maior parte dos municípios do Brasil, né, inclusive de algumas capitais. É um orçamento monstruoso pro desenvolvimento da educação, principalmente da educação básica, que é a que mais precisa. É com educação básica que a gente consegue melhorar a nossa classe política, com educação básica que a gente consegue melhorar a nossa mão de obra, né, estudos já comprovaram que a Coreia do Sul se desenvolveu investindo em educação básica, que a educação básica é aquela que mais agrega valor pro sujeito. Quando o cara sai do ensino básico, o ensino básico bem feito, aqui, o investimento feito na educação básica reverte-se mais depois, em ganho, em salário, em carreira pro sujeito, até do que o investimento feito em faculdade. Pra vocês terem a noção da importância do investimento no ensino básico. Muito bem. E aí, 45 bilhões e 600 milhões de reais são dados nas mãos de quem? Pô, vamos chamar, né, um especialista em educação, vamos chamar uma pessoa reconhecida pelo seu trabalho, seja na gestão de recursos, não precisa necessariamente ser um professor, um educador, pode ser um gestor de recursos, né, alguém que tenha experiência. Pô, tem um secretário de educação do Paraná, pô, conseguiu várias conquistas ali no ensino, é um sujeito que eu conheço pessoalmente, é um excelente profissional, tá lá gerindo a educação do seu estado e é a educação que mais evoluiu nos últimos quatro anos de todos os estados brasileiros. Poderia ser um cara desses lá, o Renato Feder, poderia ser uma Viviane Sena, que tem aqui o Instituto Sena, poderia ser um Ricardo Paes de Barros, né, um cara qualificado, um cara de gabarito, um cara que sabe, né, das necessidades de se investir na ponta, principalmente nas crianças, nos adolescentes, nos mais jovens, que a nossa Constituição diz que deve ser prioridade, que deve ter privilégio, mas infelizmente o nosso orçamento gasta muito menos com os mais jovens do que com os mais velhos, que são aqueles que já votam, né, obviamente, por razões óbvias, por razões óbvias, que a gente não investe na educação básica, primeiro, porque criança, adolescente não vota, e segundo, porque não interessa pra classe dominante, não interessa pras elites privadas e empresariais que querem continuar controlando. Eu não tô generalizando aqui não, viu, não tô falando que todo grande empresário é corrupto e só tem sucesso no Brasil porque tá mancomunado com o estado, mas boa parte do empresariado brasileiro, grande empresariado brasileiro, só mantém a sua posição por causa de regulamentações, burocracias e impostos que são mantidos altos pra impedir que novos concorrentes entrem no mercado, né, então essa elite corrupta, a elite pública corrupta, a elite política corrupta que domina a nossa, são, assim, 50, 60 pessoas parlamentares que dominam a pauta, que dominam aquilo que vai, que não vai ser votado no Brasil, que move bilhão pra cá, que move bilhão pra lá, enfim, não interessa pra nenhum deles ter esse investimento em educação básica, interessa o quê? Interessa o que a gente tá vendo aqui agora, sobrepreço, né, um ônibus que tava cotado pelos próprios técnicos, vamos lá, tem gente, muitas vezes, né, eu tenho discursos duros contra os privilégios dos funcionários públicos federais, né, os privilégios dos agentes políticos, os privilégios dos magistrados, etc, mas, assim, eu preciso reconhecer que tem muitos técnicos, se não a maioria deles, no serviço público federal, que são de altíssima qualidade, que é gente, assim, muito bem formada, é doutor, é pós-doutor, é gente que tem experiência na administração pública, é gente, assim, que se os políticos escutassem mais, né, esses técnicos qualificados, sem dúvida nenhuma, a gente teria leis melhores, a gente teria programas sociais melhores, a gente teria programas de educação melhores, a gente teria programas de segurança melhores, gente que passa a vida estudando e se qualificando, e que muitas vezes se sente subaproveitada, porque quando vai explicar um projeto pra um deputado, o cara dá um, aham, né, aham, né, legal, põe esse artigo aí, aham, o que tal partido acha desse artigo, tá, funciona na Austrália, funciona na Nova Zelândia, tá, legal, mas o que que o Valdemar da Castaneto acha disso? Então, o cara fica desestimulado e tal, e os técnicos, né, do FNDE, qualificados, já perceberam, né, que tem sobrepreço, que um ônibus escolar de 270 mil reais, tá a cena de que, um não, né, vários, dezenas, centenas, 270 mil reais por 480 mil reais, de 270 pra 480 mil reais, mais do que isso, os técnicos da Controladoria Geral da União, o que que é a Controladoria Geral da União? O governo, ele possui um mecanismo pra combater a corrupção dentro do próprio governo, é um ministério que existe, já foi chamado de Ministério da Transparência, é um ministério que existe pra que o próprio governo puna servidores corruptos dentro da própria máquina. Técnicos da Controladoria Geral da União ainda disseram o seguinte, olha, gente, o edital, que é o documento que você faz pra chamar as empresas pra licitação, né, você coloca os requisitos, a empresa que eu quero contratar precisa ter tamanho tal, o produto precisa ter característica tal, o valor precisa estar entre tal e tal, né, enfim, vários requisitos que se colocam ali no edital, determinadas marcas, qualidade, edital material, etc e tal, capacidade pra tantos passageiros, né, o banco tem que ser de tal maneira, tem que ter cinto de segurança, tal extintor de incêndio, enfim, coloca as coisas necessárias lá pra que a empresa tenha condições de entrar na concorrência, né. E aí o que os técnicos da Controladoria Geral da União disseram? Olha, esse edital aqui favorece muito um cartel, né, muito, aliás, qual que foi o esquema, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil? Escândalo liderado por Lula, né, o Petrolão. E o Petrolão, né, nada mais é, né, pra além dos desvios da Petrobras, também um cartel de grandes empresas, grandes empresas que se revezavam nas licitações. Foi exatamente um cartel que os técnicos da Controladoria Geral da União disseram, olha, esse edital, do jeito que tá hoje, favorece cartel. As empresas vão poder fazer um acordo, três, quatro, porque os requisitos que vocês estão colocando aqui nesse edital são requisitos que facilitam o fechamento do mercado e o fechamento da concorrência. Menos empresas vão entrar. Agora, é óbvio que isso, né, foi desenhado, foi moldado, e eu sei que eu vou receber processo e muito provavelmente vou perder por isso, mas assim, é uma, é um, porque eu não tenho uma, né, eu não tenho a prova, eu não tenho uma escuta mostrando que o cara quis fazer isso, né, eu não tenho um documento que o cara diz que quer fazer isso. Não, eu tenho uma consequência lógica. O técnico do FNDE diz que o preço tá muito maior do que o do mercado. O técnico da CGU diz que o edital tá sendo feito pra que determinadas empresas se fechem no cartel e ganhem aquele edital. O edital foi lançado da mesma maneira e com o mesmo preço. Qual é a conclusão que eu vou chegar? Mesmo tomando processo e perdendo, dos vários processos que ganho e perco aí, toda vez essa dor de cabeça de tribunal. Qual que é a consequência lógica disso? Que tem esquema, que tem esquema. Essa é a consequência lógica. O técnico alertou de um lado, alertou do outro. Nas duas coisas foi mantida a mesma coisa, e aí, né, não tem corrupção no governo aí, tá ok? Aí vem falar que não tem, que não tem corrupção. Toda semana tem um escândalo de corrupção, toda semana tem um escândalo no governo Bolsonaro, toda semana, envolvendo muitas vezes as mesmas pessoas. Aí o sujeito é exonerado? Não, ele ganha medalha, né? É assim, no governo Bolsonaro, assim, nunca tive tanto desgosto em ver gente recebendo a medalha da Marinha, a medalha da diplomacia. E assim, é um monte de gente do Centrão que o Bolsonaro só quer dar uma medalha, só, mas que não tem mérito nenhum naquela área que o sujeito tá sendo reconhecido, homenageado. Isso aqui é um escândalo, isso aqui é um escândalo. E tem, vamos ver se tem um jornalista aqui que descobriu esses documentos dessa matéria. Aí o André Chauders, o Breno Pires e a Júlia Afonso. Cara, o jornalismo brasileiro, esses jornalistas e outros que têm feito matérias investigativas, são assim, é gente que é muito qualificada e que é muito corajosa. Porque no ambiente que a gente tá vivendo hoje, em que quem investiga é obrigado a indenizar o sujeito que foi condenado por corrupção, e que todos os órgãos de fiscalização e controle estão aparelhados, né? Polícia Federal, o policial não tem liberdade pra trabalhar contra quem tem foro. É, Receita Federal nomeia o corregedor pra perseguir os caras da Receita que descobriram o esquema do Flávio. PGR nem se fala, né? PGR eu tô respondendo. Eu tô respondendo investigação na PGR. Eu, eu, eu tô respondendo investigação na Procuradoria-Geral da República. E essa gente aqui que tá envolvida com 700 milhões de sobrepreço, não tá? Engraçado, né? Quando foi comigo, simplesmente, simplesmente, por causa de uma conversa no Flow. Meu Deus, no mesmo dia, pá, inquérito. No mesmo dia, no mesmo dia. Agora, orçamento secreto, tá aí. Parado até agora. Laranjente, o Laranjal, o Laranjal, candidaturas utilizadas pra desfiar dinheiro público em 2018, ministro do governo Bolsonaro. Tá aí, tá de boa, tá solto. E o PGR não faz nada. E o Josimar Maranhãozinho, gente, tem imagem, tem câmera, mostrando o sujeito, mexendo no dinheiro. Por favor, coloque, editor, pra depois o gado não vir, ah, é alguém falando, é a imprensa, mas falando, não. É a câmera mostrando o cara lá, o cara com o dinheiro na bunda, e o PGR vai, um e um diabo quieto contra mim. Difícil. E o PGR vai, Legenda Adriana Zanotto